Que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Ô Mauro, recebemos aqui as escalações, hein? O que você acha deste esquema? Antigamente o 4-4-2, principalmente o inglês, lá dos anos 60, parecia que só a rainha para mexer no esquema, né? Eram duas linhas tão fixas, tão restritas, que parecia time de Pebolim, de Totó, de Foflu. Hoje não. Já uma fluidez maior, os jogadores fazem várias funções e é um esquema, digamos, da moda há quase 50 anos. Muitas equipes marcam assim, sem a bola, e algumas até constroem dentro deste 4-4-2. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Meteu a bola ali na ponta. A posição é boa. Salvou e topou na cabeça. O gol! O time já manda no placar desde cedo. Que beleza! Fabrício foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o braço. Começaram muito bem hoje. Mandou a bola para o ataque. E ele consegue o desarme. O goleirão mandou lá para frente. Ele avança! Ninguém segura! Procurou alguém ali na frente. Saiu a bola. Chegou bem e recuperou a bola. Meteu um bico nela lá para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Deixou para trás a defesa. Ele é muito habilidoso. E todos estão. O juiz está marcando a falta. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. O time tem a posse de bola. Fez falta sim. Rabon. Elvis. Elvis. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Recebeu o passe. Vem a batida. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se der um espaço, se der um gole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. E o juiz afetou. Perdeu na primeira etapa. Não é fácil manter esse hit para até o final. Quero ver se pode manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. A batida. Mandou o mal. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Fabrício. A posição é boa. Preparou. Ramon. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Elvis vai tentar uma jogada curta por ali. Jogou lá para dentro. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu mesmo falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Vamos colar contigo. É falta nele. Pegou muito embaixo da bola. Não tem computador que faça isso. Na boa, foi muita pretensão chutar direto para o gol. Ele prefere recuar a bola. Mandou lá para o ataque. Ramon. Meteu a bola para frente. Chutão para frente. Chegou na hora certa. Eduardo. A metida de bola para frente. Está em boa posição. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Eles já recuperaram a bola de novo. Opa! Foi uma falta claríssima. A defesa tira o perigo dali. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Acabou. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.